A primeira vez no país vai ser apresentado, já em outubro, no Porto, RENT, um musical americano, mas numa produção totalmente portuguesa. O meu nome é Liliana Moreira, faço parte do elenco deste espetáculo e durante as próximas semanas vou conduzi-lo aos bastidores. Vem comigo! O RENT é um mundo rosgado em dois. Amor, sem ser de aluguer. O RENT é a morte. É uma realidade. Viver cada dia como se fosse o último. O RENT é vontade de viver. É amizade, pobreza, é amor. O RENT é a vida. Nós vamos fazer a Maureen. A Maureen é apaixonada, gêntrica, pacloviana, muito luta, lutadora. E adoro ser o centro das atenções, que me presta muita amizade. E que tem um sexo, e eu... E olha... É lua morena. É baixa. Adoro estar em palco. Como nós. Ora, decidimos trazer o RENT para Portugal depois de termos produzido o Fame. Decidimos convidar John Gardine, que é uma referência dos musicais na Grã-Bretanha, que aceitou nosso convite e que muito nos orgulha, pois é uma figura que com certeza vai trazer um valor acrescentado a esta produção. Francisco came to meet me about six months ago, in my office in London, and he said, I've produced Fame in Portugal. I said, oh, that's great. Then he said, and you know what I'm going to do next? I'm going to do RENT. And I said to him, you are mad. O musical, efetivamente, é bastante exigente e bastante delicado de colocar em palco, por isso tivemos de ser bastante criteriosos e exigentes na escolha do elenco. O cenário do RENT representa um desafio muito grande, porque vamos inovar com os meios mecânicos que vamos utilizar. E realmente o Teatro Sáudava-Modeira parece-me o melhor local para poder apresentar o RENT. Finalmente, decidimos que seria ótimo e que seria absolutamente necessário fazer algumas obras aqui, que já iniciámos, para trazer uma certa modernidade a um espaço que estava de alguma maneira degradado, mas que esperámos com a nossa intervenção que consiga ser reconvertido. Sabia que em 2005 o musical RENT foi adaptado para o cinema com a realização de Chris Columbus? Sabia que o criador do RENT, Jonathan Larson, morreu com um aneurisma na véspera da estreia do musical em Nova Iorque? Sabia que o criador do RENT, Jonathan Larson, ganhou o Prémio Pulitzer em 1996 com este musical? Sabia que a produção americana do RENT, na Broadway, está há mais de 10 anos consecutivos em cena? E é com estas curiosidades que terminamos, mas prometemos voltar com mais RENT. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.